Música Bom dia galera, sou o Tid Bonfim aqui do canal Zebuville Hoje a gente vai bater um papo aqui com o nosso amigo João Neto Ele que é presidente do Sindicato dos Músicos de Uberaba também né João? É, estamos no começo né? É isso aí, obrigado pela presença mais uma vez Dá uma força aqui para o nosso canal que com certeza vai ser sucesso João, principal motivo dessa nossa entrevista hoje Infelizmente nós ficamos sabendo uma notícia ontem um pouco desagradável Que alguns músicos participaram de um evento na cidade E depois você veio para cá, aqui para esse palco lindo da Concha Acústica Participar de um evento com outros artistas né? Tocar e você foi impedido de subir no palco, isso é verdade? Bom dia, isso é verdade sim, Tid Infelizmente eu fiquei assustado com tal atitude da presidente da Fundação Cultural Que me barrou porque eu tinha participado de um ato político Eu falei, não, mas eu sou um artista Acima de tudo eu sou um artista Eu não tenho partido nenhum Não sou vinculado a partido nenhum E achei aquilo lá muito ruim E como você sabe que a internet hoje é muito rápida É de um minuto para o outro, as coisas acontecem Tinha gente ali que viu a situação Então a coisa se alastrou de uma forma que Infelizmente até o prefeito me ligou Entendeu? Me pedindo desculpa pela atitude da encarregada do cargo E assim, eu fico triste Por um projeto tão bacana, um projeto tão bonito Ele não pode ser, ter uma ideologia política né? Aqui é uma praça pública, onde a gente faz manifestações culturais e legais Com certeza, inclusive eu queria ressaltar aqui pra galera Que o projeto da Concha Cústica é um projeto de sucesso E a gente lutou muito pra que fosse feito de maneira mais clara Tanto é que agora a ocupação da Concha Pelos editais Pelos editais né João? Isso foi muito importante pra participação ampla De todas as bandas, de gente da cidade, de gente de fora Ou seja, o pessoal manda o material, é aprovado no edital Inclusive já tem o edital pronto do segundo semestre né? Inclusive João Neto e Peixinho tá aprovado no edital Pra tocar no segundo semestre na Concha E isso não pode acontecer Esse tipo de coisa realmente deixa a gente muito triste, muito chateada A gente não tá aqui brigando contra a pessoa de ninguém Só querendo esclarecer uma situação que aconteceu Que foi muito desagradável E que repercutiu de maneira muito, muito negativa Principalmente pra Prefeitura Municipal de Iberaba Né? Então fica aqui aberto o nosso canal também Quem quiser falar da Prefeitura Estamos abertos pra ouvir todo mundo Assim como o João veio prontamente nos atender aqui Muito obrigado mais uma vez Se quiser deixar mais algum recado aí pra galera Vamos embora Só pra deixar claro né? Que assim, eu não sou contra a Prefeitura De maneira alguma Sou a favor do projeto E bato palma, né? Tem todo o mérito que conduziu esse projeto E ser manchado dessa forma Infelizmente através de mim Então assim, fica aqui o meu desagrado Com a situação que poderia ser com qualquer outro músico Qualquer outra pessoa, né? Sem pedido de trabalhar Exercer sua função como artista da cidade Então eu penso que o Prefeito Tomará suas atitudes aí Em prol do bem comum Que é o povo de Iberaba Com certeza, valeu Obrigado mais uma vez pela participação Conte com a gente Zebu Vili na área Obrigado Precisou, a gente tá às ordens, viu galera? Tide Bonfim, Israel A dupla dinâmica Valeu! Tide Bonfim 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 Tide Bonfim